Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Fazer esse aqui, tá falando aqui, Eduardo Silva Gente, primeiramente eu vou explicar Por que que eu tô gravando o áudio em cima do vídeo E não deixei o vídeo com o áudio original A câmera que eu tô gravando acabou que não captando o áudio E deu ruim Aí eu tô apresentando gente, um produto que chegou pra mim, tá? E eu quero recomendar pra vocês É algo assim que eu recomendo cada artista Ou você até que curte alguns artistas terem, tá? Aí no momento aí eu vou abrir pra vocês E eu quero agradecer ao Vitor Um aluno e um amigo, né? Que me recomendou Na verdade ele achou, né? Comprou pra ele E me indicou E eu prontamente, né? Fui atender a esse Esse pedido que ele fez pra mim Pra eu poder comprar Então aí gente É um sketchbook, tá? Tô aqui Tirando Lásticas E o pelotezinho Tá nele E Eu recomendo muito gente Que vocês tenham isso aí Pelo fato do que gente Presta atenção É um sketchbook Do Simon Beasley Tá? Chegou esses dias Eu não lembro bem o dia que foi Mas Eu já devia ter feito esse Unboxing Mas Acabei Me enrolando um pouco Com alguns estudos que eu tava fazendo E acabei deixando Né? Então gente Esse sketchbook dele É legal pra você ter Pra quê? Estudo De anatomia Né? Estudo De luz e sombra Estudo De movimentação De personagem É uma edição Autografada Tá gente? É Na verdade é um achado E não foi caro O legal foi isso Tá? É Se você quiser E tiver interesse Sobre esse material Né? Sobre É Recomendo bastante Vocês podem ir na loja Da Comics Tá? E E lá vai ter Não sei quantos deve ter Tá gente? Então corre lá Realmente Pra você poder Ter um desse aí Né? Aí eu vou virar Agora eu vou mostrar O site pertinho Pra vocês Ó lá Gravem isso daí Ó Beleza? É Dar um pause aí Pra vocês verem tudo Se você quiser ler Essa parte Tá? É Recomendo gente Recomendo muito É É É um grande artista Se vocês não conhecem Procura também O trabalho Simon Blizzard Que vocês vão ver Que meu cara É fantástico Então ele abusa Né? Do preto e branco Né? Ele manda bem A churras Né? Composição de cenas E tal Aí eu vou mostrar Algumas páginas Né? E Creio eu Que vocês vão ficar De boca aberta Aí com o trabalho Do cara Olha que interessante Isso aí Né? Que obra de arte linda Como eu falei Aí você tem Várias poses É Vai ter também Gente Parte de Enquadramento de páginas Que ele faz Né? Olha a arte do cara Que super É Essa arte Né? É Se você gostar Desse tipo de vídeo Gente É Eu peço que vocês comentem Para eu poder trazer Mais novidades Para vocês Tá? Às vezes eu tenho Muita revista Que pode ajudar vocês Na hora do estúdio Né? Então aí Olha aí Que legal Gente É muito É muito Incrível Cada arte Que esse cara faz Simon Beesley Tá? Procurem Tente achar Aí Tenham isso Para vocês Não Recomendo Não esqueçam Se gostou Desse vídeo Se gostou das artes Do Simon Deixem no comentário Tá bom? E é Por hoje É isso Que eu tenho Para mostrar Para vocês Gente O canal aí Está voltando Com tudo Se possível Se está vendo Esse vídeo Aqui Nunca Nunca tinha visto Outro vídeo Do canal Tem bastante vídeo Aí Tá? Siga o canal Siga as minhas redes sociais Todas são Eduardes Quadrão Tá? Facebook TikTok Tudo isso aí Beleza? É Sem mais A dizer Espero que vocês tenham gostado Fique com Deus E falou Até o próximo